O Tribunal de Justiça do Amazonas negou nesta quarta-feira mais um pedido de habeas corpus de a defesa de Marceline Schumann, juíza Joana dos Santos Meirelles da 2ª Câmara Criminal negou a solicitação da defesa. Como o pedido ainda vai ser julgado pelo colegiado do 2º grau do TJ ainda há uma possibilidade da Socialite conseguir a liberdade. Marceline é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio da universitária Denise Silva. Ela está presa desde o dia 5 de janeiro no Centro de Detenção Provisória na BR-174. A polícia prendeu quatro homens que faziam parte de uma facção criminosa aqui em Manaus. Todos tinham ligação com o narcotraficante João Branco, foragido da Justiça desde o ano passado. Zaqueu da Mota, conhecido como Montanha, era o pistoleiro responsável pelas execuções. Rogério Carlos, o Rogerinho, estava com ele e também foi preso. Através dos dois, a polícia conseguiu chegar a Enio Magalhães da Silva, vulgo magrão. Era ele quem negociava a compra e venda de drogas fornecidas pelo colombiano José Miguel Chassay, de 51 anos. O grupo era o braço direito de João Branco, foragido desde o ano passado. Ele é um dos principais líderes da facção criminosa Família do Norte, que segundo a polícia estaria se desmembrando e brigando por territórios aqui em Manaus. As investigações estão em segredo de justiça. Identificamos esse pessoal, uma investigação que foi feita, um pessoal relacionado com tráfico de drogas, um pessoal de alta periculosidade e que a investigação indica que eles têm relação também com esses crimes que têm acontecido aí, que tem várias pessoas aí que estão morrendo, relacionados com tráfico de drogas, mas são homicídios que precisam ser apurados. Com o grupo, a polícia apreendeu joias, 35 mil reais em dinheiro, LSD, comprimidos de êxtase, pedra de rachixe, armas e munições, além de 9 quilos de maconha que seguiriam para Salvador, na Bahia, e ainda várias placas de táxis, além de carimbos e documentos do Detran preenchidos e em branco. Todo o material foi avaliado em 200 mil reais. Eles ainda têm contato direto com o João Branco? Isso eu não posso afirmar, mas com certeza o Zaqueu e o Bruno, que nós estamos atrás, vulgo Parazinho, eles são o braço armário de João Branco aqui fora. Supostamente estejam ligados a esses homicídios que vêm ocorrendo na cidade. Todos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Uma pessoa ainda é procurada, Bruno Henrique Assis Bezerra, vulgo Parazinho. Ele que seria o gerente de João Branco. É, mas o Parazinho acaba de ser capturado. A polícia deve apresentá-lo amanhã, pela manhã desta quinta-feira. Bom, a gente mostra agora uma triste realidade aqui na capital. Casos de bebês abandonados estão sendo cada dia mais comuns. O útil foi registrado na semana passada. A criança foi deixada na calçada, ao lado de uma lixeira. Enquanto alguns abandonam, outros dariam tudo para ter um filho. Um ser tão pequeno e indefeso não escolhe vir ao mundo. Quando o filho é planejado, é só alegria. A Maria teve a primeira filha há quatro dias e se emociona ao falar sobre a experiência. Para mim é algo maravilhoso, até porque eu aos 33 anos de idade achei que não ia mais ter filhos, né? Então a Bianca veio assim, a coisa mais maravilhosa. A Cícera teve o terceiro e diz que eles são o que ela tem de mais precioso. Muito amor, muito carinho, como os outros dois receberam também. E cuidar deles, né? Mas quando a gravidez é uma surpresa, tem mães que se sentem despreparadas e algumas chegam a abandonar os bebês. Em Manaus, os casos de abandono vêm crescendo. Em 2013, foram 155 registros e em 2014, 260. O último caso foi o do Vinícius. Com menos de uma semana de nascido, ele foi abandonado na calçada ao lado de uma lixeira. A mulher que abandonou o Vinícius ainda não foi identificada. Quando os bebês são encontrados, o primeiro passo é levá-los ao hospital. A gente recebe o bebê, avalia as condições clínicas do bebê, para ver se precisa de UTI ou pode ficar na enfermaria, né? Depois de passar por exames no hospital, a criança tem alta. E aí, a responsabilidade passa a ser do Conselho Tutelar, que vai decidir para onde ela vai. Crianças de 0 a 6 anos são as maiores vítimas. A pena para quem abandona é inafiançável e vai de 6 meses a 12 anos, dependendo do estado da criança. A criança é encaminhada ao serviço de acolhimento institucional, que ficará à disposição da justiça, para saber se essa criança volta a morar com essa mãe ou se vai ficar com alguém mais próximo da família. O que muitos não sabem é que se a mãe, por algum motivo, não pode ficar com o filho, ao invés de abandoná-lo, pode levar a criança a uma instituição. Muitas vezes essa mãe acaba mudando de ideia, acaba ficando com essa criança. A gente faz todo esse acompanhamento e é importante. Os motivos mais comuns do abandono são as drogas, a questão social e até mesmo a falta de compromisso. Mas, enquanto alguns abandonam, outros dariam tudo para ter um filho. É o caso deste casal. Ela, por problemas de saúde, não pode gerar um bebê. Mas eles não desistiram do sonho e decidiram adotar. Na nossa vida, essa criança só vai trazer muito mais alegria do que nós já temos. A gente sempre quis ser mãe e pai. Então, logo que nós casamos, depois de alguns meses nós já demos entrada nos documentos. Hoje, existem 69 crianças disponíveis para adoção em nove abrigos da capital e 106 pessoas na fila para adotar. Neste lar, a maioria é menino. Sempre a nossa preocupação é o acolhimento emocional primeiro, né? Então, é o abraço mesmo, é o aconchego, é o colo de verdade. E logo a alimentação e a parte de higiene. Cerca de 40 funcionárias cuidam deles. Para elas, é mais do que uma profissão. A gente sempre diz que eles são nossos filhos do coração. Lugar de aconchego, onde se cria um grande vínculo afetivo. O Jornal em Tempo desta quarta-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo e pode interagir com a gente por meio do número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede agora que são 17 horas e 44 minutos com imagens ao vivo lá da Rua Fortaleza, bem ao lado do Colégio Ângelo Ramazotti, que é uma escola estadual, voltou às aulas. Você vê que o trânsito está intenso aí nesse quase início de noite de quarta-feira. A gente se vê amanhã. Até lá.